This is the rhythm of the night, the night, oh yeah The rhythm of the night, this is the rhythm of my life Ha! E aí vocês? Você ganhar uma caixa de chocolate e ganhar um ovo de Páscoa, minha gente, é completamente diferente, por quê? Porque o ovo de Páscoa é mais bonito, ele é maior, ele é mais grandioso, mais... Impactante... Olha, o povo é fogo, não sabe o que falar, e uso um dicionário pra pegar a palavra Foi comprovado pelos cientistas que o ovo de Páscoa é o ovo de Páscoa, entendeu? Mas também eu não recuso uma caixa de chocolate, né? Não recuso Sempre me fala que eu tô muito velho pra ganhar ovo de Páscoa, pra querer chocolate e tal Menino, tu tá muito velho pra ganhar ovo de Páscoa Mas se eu comprar essa senhora queria um pedacinho Claro! Claro, né? Gente, o ovo de Páscoa é outro nível, me recuso a trocar Páscoa é outro nível, me recuso a trocar Ovo de Páscoa é outro nível, me recuso a trocar Um, parabéns! Só que nesse caso É mentira gente Eu escolheria o carro Claro 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 que eu escolhi o carro Então gente A Páscoa não é só chocolate Ovo de Páscoa Embalagem bonita Luxo Riqueza não A Páscoa é o de nós cristãos Celebramos a ressurreição de Jesus Cristo Então por isso Não confunda as coisas Não Doutor Tabefe Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Você curte E você Mostra para os seus amigos Seus primos Seus tios Seus pais E até mesmo Para o seu ovo De Páscoa Para eles se ter homenageado Com esse vídeo aqui E então Se inscreve no canal Desenvolve esse vídeo Me segue nas redes sociais Vão ficar aqui embaixo E é isso aí E se você não curtir esse vídeo Eu desejo que seu ovo de Páscoa Venha sem brinde